Música Glorifica o Senhor Jerusalém Celebra teu Deus oceano Glorifica o Senhor Jerusalém Celebra teu Deus oceano Glorifica o Senhor Jerusalém Oceano, cata louvores ao teu Deus Pois reforçou com segurança as tuas portas E os teus filhos em teu Senhor abençoou Glorifica o Senhor Jerusalém Celebra teu Deus oceano A paz em teus limites garante E te dá como alimenta a flor do trigo Ele envia suas ordens para a terra E a palavra que ele diz com a rival Glorifica o Senhor Jerusalém Celebra teu Deus oceano Anuncia a Jacó sua palavra Seus preceitos e suas leis a Israel Nenhum povo recebeu Nenhum povo recebeu tanto carinho A nenhum outro revelou seus preceitos Glorifica o Senhor Jerusalém Glorifica o Senhor Jerusalém Celebra teu Deus oceano Glorifica o Senhor Jerusalém 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 Amém.